Balanço Esportivo, oferecimento... A Mávelo tem tudo o que você precisa para praticar o seu esporte favorito e para torcer para o time do seu coração. Limpadora de forças Big Left, atendendo no Piauí, Maranhão e Ceará. A Limpadora do Professor Ladislau. Boa tarde, Beto. Boa tarde, você ligado no Balanço Esportivo. O assunto agora é o esporte e o futebol piauí, se destacando o brasileirão da Série A. Ontem, Beto, nós conversávamos sobre esse assunto. O Internacional chega e diz assim, toma Flamengo, seja campeão. E o Flamengo vai e diz, toma Internacional, o título é para você. E ontem foi a vez do Internacional devolver o título para o Flamengo. Jogou e perdeu. Vamos conferir os gols. O Inter recebeu o esporte e saiu perdendo com o Marcão Silva. Patrick chutou no canto e empatou. Mas Dalberto aproveitou a falha da zaga e fez o segundo do esporte. O Fortaleza abriu o placar contra o Vasco com Igor Torres e ampliou com David. Romarinho fechou o placar. Mosquito marcou o primeiro do Corinthians contra o Atlético Paranaense. A Abner empatou para o Atlético. Gabriel, de cabeça, fez o segundo dos paulistas. Canezin deixou tudo igual novamente. No segundo tempo, Mosquito fez mais um. Só que Vitinho decretou o empate. 3x3. Já o São Paulo enfrentou o Ceará. O goleiro Thiago Volpi falhou. E Léo Schuh fez 1x0. Luciano, de cabeça, ainda conseguiu o empate. 1x1. Olha aí, situação complicada para a equipe do Vasco da Gama. Tudo indica que na Série B teremos Vasco e Botafogo disputando a segunda. Agora, falando de futebol piauí, o amistoso que estava marcado para o próximo sábado entre Flamengo e Fluminense do Piauí foi cancelado. Porque o Lindolfo Monteiro Gramado está passando por melhorias para o campeonato piauiense. E aí, resolveram cancelar o amistoso entre Flamengo e Fluminense. Mas o Flamengo continua recebendo reforços. Agora foi a vez de Fábio Júnior chegar para reforçar o ataque rubro-negro. O objetivo aqui é conseguir as vitórias para o Flamengo. e seguir em frente nesse campeonato para ver se a gente consegue o objetivo que eles precisam. Com a força da diretoria e esse apoio do treinador Yaniba que optou por mim, eu estou muito feliz em estar aqui e vir para aqui para fazer um bom trabalho. Você está no mercado do futebol, você sempre está sendo visto. Uma hora você se destaca e vai para o outro time. Vou procurar esse objetivo. Flamengo trabalhando forte visando o campeonato piauiense e as imagens que você conferiu agora foi do nosso querido Francílio Sousa, o garoto de altura, esse é time grande. Agora a Copa do Nordeste. Altos e 4 de julho já sabem quando e com quem irão jogar. Confira aí. Dia 27 de fevereiro, às 16h, Botafogo da Paraíba e 4 de julho. Dia 7 de março, às 18h, 4 de julho e Salgueiro. Dia 13 de março, às 20h30, Esporte Clube Recife, 4 de julho. No dia 20 de março, às 20h30, 4 de julho e Altos. No dia 23 de março, às 19h, ABC de Natal e 4 de julho. No dia 27 de março, às 18h15, 4 de julho e Fortaleza. No dia 3 de abril, às 18h15, CCA e 4 de julho. E no dia 10 de abril, às 16h, 4 de julho e Vitória da Bahia. Já o Altos tem seus adversários definidos também com datas. O Altos estreia em casa, dia 27 de fevereiro, às 18h15, contra o Confiança de Sergipe. No dia 6 de março, às 18h15, 13h da Paraíba e Altos. No dia 13 de março, às 16h, Altos e Ceará. No dia 20 de março, às 20h30, 4 de julho e Altos. No dia 24 de março, às 18h30, Altos e Sampaio Correia. No dia 27 de março, às 20h30, Bahia e Altos. No dia 4 de abril, às 18h, Altos e Santa Cruz. E no dia 10 de abril, às 16h, CRB de Alagoas e Altos. Tenta aí a tabela da Copa do Nordeste para os representantes do futebol piauiense, o 4 de julho da cidade de Piripiri e a equipe do Altos. E agora, Beto, eu fiquei sabendo agora há pouco que Altos e 4 de julho deverão jogar em Teresina todos os seus jogos pela Copa do Nordeste quando for o mandante de campo. Só que daqui a pouquinho eu vou confirmar isso lá na Federação de Futebol. Portanto, Beto, essas foram as informações do esporte do futebol piauiense dentro do nosso Balanço Esportivo. Balanço Esportivo. Oferecimento. A Marvel tem tudo o que você precisa para praticar o seu esporte favorito e para torcer para o time do seu coração. Limpadora de forças Big Left. Atendendo no Piauí, Maranhão e Ceará. A Limpadora do Professor Ladislau.